O garanguejo e o siri Estampolinho parado Olhando pra mim Perguntaram pelo arado E como poderiam encontrá-lo O homem levou a sua casa Já não tinha mais para onde ir Sua força desfaleceu sem cor Seu filho está chorando de dor Está chorando de dor Mangue, manguezão Mangue, mangue, mangue Mangue, manguezão Mangue, mangue, mangue Mangue, mangue, mangue Mangue, mangue, mangue Mangue, mangue, manguezão Mangue, manguezão Ou, de repente apareceu um ano oi, trazendo no seu ombro o tesoureiro, arrancaram suas padas, ai meu Deus, ai meu Deus. É, eu senti o gosto da lama, o sofrimento despertou em mim, uma vontade de lutar, contra algum povo ruim, pangue, panguezão, eu vou lutar. Lutar um povo ruim, pangue, pangue, panguezão, pangue, 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 panguezão. Ah, ditó, mangue, 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 manguezal, manguezal Eu sou do manguinho, eu sou do mangue, eu sou do manguinho ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí